E será que o anime de Os Cavaleiros do Zodíaco merecia um remake? Em 1986 lançava o mangá Senseiya, Os Cavaleiros do Zodíaco E no mesmo ano lançava o anime Os Cavaleiros do Zodíaco Os dois, por incrível que pareça, lançaram em 1986 E os dois acabaram muito perto também Enquanto um acabou em 1989, o outro acabou em 1990 Anime-esque fez muito sucesso nos anos 80 e nos anos 90 Tanto o anime como o mangá O que ficou mais conhecido internacionalmente foi o anime O anime tem mais repercussão Inclusive aqui no Brasil, muita gente conheceu por causa do anime Uma curiosidade muito interessante sobre Cavaleiros do Zodíaco É sempre legal destacar É que Cavaleiros do Zodíaco faz mais sucesso fora do Japão do que dentro do Japão Você já percebeu que, diferente de muitos animes clássicos Cavaleiros do Zodíaco tem menos projetos que saem Novos animes Ou também até novos live Como o projeto live é que não demorou pra sair Que vai sair agora Novos animes Porque exatamente ele faz muito mais sucesso fora do Japão do que no Japão E no Japão eles colocam uma prioridade pra animes que fazem sucesso lá dentro Eles colocam essa prioridade Mas Cavaleiros do Zodíaco, com certeza, é um dos clássicos dos animes E um questionamento que eu já fiz algumas vezes Pensando na obra clássica, no anime clássico Porque Cavaleiros do Zodíaco teve vários animes Teve o Sentia Show Teve o Lost Canvas Teve o Cavaleiros do Zodíaco O Omega Teve outros animes de Cavaleiros do Zodíaco Mas um questionamento que eu sempre pensei, né Que sempre me fiz é Será que Cavaleiros do Zodíaco, o anime clássico, merecia um remake? E aí, depois que eu reassisti Até as 12 casas Pra poder fazer os vídeos dessa semana E me preparar pro live action que tá chegando Eu percebi que, sim Chegou a hora de Cavaleiros do Zodíaco ter um remake E eu vou explicar o porquê E dar os meus pontos de porquê eu acredito nisso Nesse ponto Porque é o seguinte Cavaleiros do Zodíaco tem alguns pontos O anime clássico Que nem as outras versões Nem os outros animes que saíram de Cavaleiros do Zodíaco Conseguiram ter Que é uma animação que combinasse perfeitamente com o universo O anime de 86 Ele tem uma estética tão boa Tão presente Tão que combina com o universo de Cavaleiros do Zodíaco Que eu acho que é uma combinação perfeita Que você pode ver que nenhum outro anime conseguiu acertar E aí entra uma mistura de várias coisas Primeiro, a pessoa que foi fazer a direção Entendeu qual era a estética Entendeu qual era o conceito Dessa ideia dos deuses gregos E consegue passar essa estética pro anime E isso continua funcionando perfeitamente até hoje No ponto de estética De visual De design Tudo passa o que Cavaleiros do Zodíaco tem que ter Um peso nas armaturas Um peso nas partes das batalhas E um peso principalmente no visual dos personagens Isso funciona muito bem O universo realmente passa uma ideia de algo Que vai se passar na Grécia De cavaleiros, de algo místico e mitológico Outro acerto muito grande de Cavaleiros do Zodíaco E isso também não tem como tirar do anime Seria o ponto da trilha sonora A trilha sonora continua funcionando muito bem Aberturas, encerramentos E a trilha sonora que realmente se passa dentro do anime Tudo é muito marcante E tudo encaixa perfeitamente bem com o anime Como eu falei Abertura, encerramento E a trilha sonora como um todo Até hoje elas são marcantes E elas são aquelas trilhas sonoras Que combinam perfeitamente com o que vai acontecer em tela Em todos esses pontos O anime vai muito bem Na parte técnica Até certo ponto Ela vai muito bem No ponto de estética No ponto de As cores que eles escolhem pro anime Até no visual dos personagens Colocando até um ar mais sério pra eles Tanto que se você parar pra pensar A idade dos personagens Nem combina muito com a estética Que o anime dá pra eles Eles parecem muito mais velhos Do que na obra original Que eles são bem mais crianças Bem mais jovens Então, todos esses pontos Não é que esse anime simplesmente acerta Ele acerta em comparação Aos outros animes que eu mencionei aqui Santia Show Lost Canvas Ele é um anime que ele consegue acertar nesse ponto Mas a gente entra em outros pontos Que reassistindo de novo pra fazer esse vídeo Eu senti que ficaram um pouco ultrapassados E incomodam um pouco pra assistir Primeiro seria num ponto do ritmo da animação Os episódios de Cavaleiros do Zodíaco Eles são muito demorados Eu sei que isso era comum nos animes dos anos 90 E até o começo dos anos 2000 Se você pega, por exemplo, animes como o do Naruto Você vai perceber que existem muitos flashbacks Muitos flashbacks E também existem muitos fillers Que acabam fazendo com que o anime de Naruto Às vezes seja até mais enrolado do que deveria Se existisse, por exemplo, um novo Naruto Ou fizesse uma nova versão do Naruto Remasterizada Ou colocando mais próximo do mangá Você vai perceber a diferença de episódios Por causa dos fillers Mas também por causa da quantidade de flashbacks Que não existem no mangá Que eles colocam ali Dragon Ball é a mesma coisa Mas Dragon Ball Eles ainda colocaram o Dragon Ball Kai Que era pra meio que consertar esse problema Tirando os fillers Mas isso é muito comum Cavaleiros do Zodíaco ainda tem um plus Cavaleiros do Zodíaco não existe em fillers O único filler que existe realmente Cavaleiros do Zodíaco que é forte É a saga de Asgard Aí sim, é uma saga inteira de filler Mas, de resto O anime tem muito pouco isso O problema é que ele é muito extenso Na forma como ele vai contar a sua narrativa Dessa forma, tem muitos episódios Que são muito repetitivos no que eles acontecem Tem episódios que são de vinte e poucos minutos Mais da metade não acontece absolutamente nada E a narrativa fica lenta Fica arrastada Tem episódios no meio das doze casas Que eu não lembrava que eles eram tão cansativos assim Porque parece que nada acontece Parece que em um episódio As coisas não andam Então, pra mim, esse é um ponto Por exemplo, se você quer apresentar Cavaleiros do Zodíaco Pra nova geração Através do clássico Que é o que realmente Essa grandiosidade que ele tem Essa obra clássica Eu acho que uma nova geração Não conseguiria assistir E não iria gostar do anime Porque exatamente O ritmo dele É muito lento A forma como a narrativa é contada no anime É muito mais lenta Do que até eu lembrava Fazendo com que episódios Fiquem cansativos Fiquem até pontos Chatos Parece que nada acontece neles E até faz com que Deus sonhe em alguns momentos Em episódios Que não são qualquer episódio Episódios no meio das doze casas Com batalhas acontecendo E isso acontece E sem contar No ponto da narrativa Tem aquela piada Que os Cavaleiros do Zodíaco Repetem muito as mesmas falas Isso é verdade Num ponto de Falar informações óbvias em cena Parece uma piada Mas não é O ponto de um falar Você fez isso E o outro falar Você realmente fez isso Isso ficar repetindo Acontece em muitos episódios E acaba também Criando um problema E você mostra um pouco mais Daquela enrolação Que os episódios tem E que deixa tudo mais lento Então Nesse ponto É por isso que Cavaleiros do Zodíaco Precisava de um remake Porque quando você tenta fazer remakes Da sua obra Muita gente acredita Que é só pra ganhar dinheiro E sim Muitos estúdios Tentam fazer isso Realmente só pra ganhar dinheiro Mas eu não acredito Que seja só isso Eu acho que remake Também serve muito Pra você Reapresentar uma obra Pra uma nova geração Porque Vamos lá Qual é a chance De uma nova geração Se interessar em ver O clássico anime Cavaleiros do Zodíaco Hoje em dia É só se o pai Falar pra ele assistir Ou se ele se interessar Por alguma imagem Que ele vê na internet Porque Hoje em dia É muito difícil Ele ir atrás dessa obra Por dois motivos O mangá Eu acho ele pior que o anime O mangá Eu não gosto muito Da estética Que o Kurumada Coloca Dentro da sua obra Eu acho que o mangá Apesar de não ser o mangá Que eu gosto Tem ideias muito boas Conceitos muito bons As batalhas não são tão Fluídas como poderia O desenho dele É muito repetitivo E não é uma leitura Tão gostosa Principalmente pra uma nova geração Hoje em dia O anime Apesar de esteticamente Ser muito bonito A trilha sonora Funcionar muito bem E os personagens Serem cativantes E legais Porque a obra original Consegue apresentar eles muito bem Hoje em dia Uma pessoa mais nova Não conseguiria Assistir Acho que ele acharia Insuportável O ritmo E a forma como A narrativa é contada Então por isso Que eu acho Que deveria ter Cavaleiros Zodíaco Um remake Porque através daí Você pegaria Essa história clássica E através disso Você contaria Pra uma nova geração E vale destacar Que você precisa fazer isso De uma forma bem feita Porque Cavaleiros Zodíaco Já tentou ter dois remakes Que não deram certo O primeiro foi um filme Chamado Os Cavaleiros Zodíaco A Lenda do Santuário Esse filme Ele conta desde o começo Da obra Até o final Das Doze Casas Só que o problema É que o filme Tem uma hora e quarenta Se eu não me engano E o filme Quer contar Praticamente O começo ali Do arco Até as Doze Casas Em uma hora e quarenta Então aí Tudo foi muito apressado Então apesar de eles terem Atualizações que eu não gosto Como a do Mu Por exemplo Que foi uma atualização Que eu achei terrível O do Máscara da Morte Atualizações terríveis Que eles fizeram Querendo modernizar o filme Que não funcionou Ele tem o fator De eles contarem Quase 100 episódios Em relação a uma hora e meia Isso deixou com que tudo fosse Rápido Sem impacto Sem nada Então esse anime Que foi um remake Um filme Não deu certo Eles deveriam fazer Filmes sobre Os Cavaleiros Zodíacos Aí tudo bem E ir contando através de filmes Mas da forma como foi feito Aí não funcionou Só que você já consegue Perceber uma coisa que tem O anime já é mais moderno Já tem um dinamismo maior Isso que precisava ter E no ponto que tentaram Fazer o anime da Netflix Eles também tentaram Trazer até o ponto Das 12 casas Não continuou a partir daí Porque o anime Praticamente foi cancelado Mas a ideia da Netflix Era exatamente Ir contando cada arco A Netflix foi por um outro caminho Que também foi muito errado Eles foram por um caminho De querer contar histórias originais Então as duas primeiras temporadas São praticamente Histórias que eles inventaram Da cabeça deles E histórias muito ruins Histórias que não funcionam Histórias que deveriam ser Jogadas de lado E não funcionam de forma nenhuma E o anime é muito ruim Então o anime precisa de um remake Porque ele precisa de alguém Que entenda essa obra Eu acho que é praticamente impossível Um anime de Cavaleiros do Diaco Hoje se tivesse um remake Manter a estética Que o anime tem Que eu elogio tanto E a trilha sonora Provavelmente seria a original Mas tudo assim Eu acho que precisava de um remake Porque é uma obra interessantíssima Os personagens de Cavaleiros do Diaco São muito bons São muito cativantes A ideia de como o Kurumada Criou o universo Através dos deuses gregos Através do universo Até mais do que isso Até usando a inteligência Nas armaduras Como cada armadura Tem sua característica Como cada personagem Tem um bom background Como ir avançando A história funciona bem Eu acho que Cavaleiros do Diaco Funcionaria perfeitamente Para uma nova geração Só que ele precisa de um remake Então por isso que sim Merece um remake E de novo Um remake não vai estragar A obra original Ela ainda vai estar lá Para mim que queria ser Assistindo Cavaleiros do Diaco Mesmo assim Sentiu um cansaço Vendo a obra Volta em meia Eu vou querer assistir episódios Sagas E ele vai estar lá Mas uma nova geração Vai funcionar E eu acho que Cavaleiros do Diaco É uma obra que Funcionaria para novas gerações E por isso que eu acho que Merecia sim um remake Curte para fortalecer o canal Se inscreva Para não perder os próximos vídeos E aí O que você acha de Cavaleiros do Diaco Ter um remake Você apoia a minha ideia Ou você acha que está completamente errado Eu volto no próximo vídeo